A gente tem que mostrar para os canais onde a gente está vendendo que a gente é o melhor parceiro para ele em determinados itens. Então, todo evento que tiver, você vai lá, você vai estar lá com a pastinha, com a tua curva embaixo do braço. Toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai te conectar. Mas vamos fazer um trabalho mostrando o que a gente quer com aquele canal. Ao ele ir a um evento, independente se tem muito ou pouca gente naquele evento, e até eu falei que o ideal é eventos menores, e ele apresentar uma proposta para aquele canal, e ele mostra que ele é diferente do que 95% dos vendedores que estão vendendo. Que provavelmente chegariam nesse evento menor pensando só em resolver o problema. E tudo bem, a gente tem que resolver o problema. Entendeu? Tipo assim, pensando só em resolver aquilo. Um monte de gente está com problema na Shopee, mas se você for em um evento da Shopee, faça diferente. Provavelmente a cada 300 pessoas passarem no stand, de 275 pessoas vão reclamar da coleta, vão reclamar que não está entregando e tudo mais. E tudo bem. Mas 5% daquelas pessoas vão levar uma oportunidade e mostrar como eles podem crescer. O porquê que ele é diferente daquele concorrente. E aí depois que você está dentro de casa, é mais fácil você conseguir as outras coisas. Porque você passa a ser também interessante para aquele assessor de conta que quer te acelerar, que quer te fazer crescer. Então isso daqui é um caminho ali dentro. Olha o Fezão aí. Tinham vários mentorados nossos negociando com o Magalu agora em dezembro para a liquidação fantástica. É super diferente. Exatamente. E aí vou um pouquinho mais além. Até puxando esse insight que o Fez deu. Nós estivemos no Magalu segunda-feira passada. E estava... Não, quarta-feira passada. Não sei porque eu estou com o segundo na cabeça, mas foi quarta-feira passada. É que a gente passou o dia lá e fiquei perdidaço. Quarta-feira passada. Lá, tipo, os caras estão indo negociar oferta. Você não conhece muito... Porque a maioria das contas que estavam lá não são assessoradas. São contas normais que foram convidadas para negociar um mix de oferta para janeiro. Pensando em liquidação fantástica. Ali provavelmente primeira ou segunda sexta-feira do mês eles ainda não divulgaram a data. Cara, tinha um cara que se destacava. Eu até brinquei com ele e falei que ele estava bonitão ali. Porque tinha um cara vestido de calça jeans, um blazer azul, uma camisa branca ali dentro, bem vestido. E eu falei, caraca, você já vai ganhar uns 10 pontos na hora que você sentar na mesa. E aqui, o que ele estava causando? Uma primeira impressão. Porque se ele está sentando na mesa, talvez um dia vocês me encontrem no mercado e vocês surpreendam-se comigo. Que eu vou estar lá no mercado de chinelo com meus pelos do dedão da churanha sem cortar, ali andando com a bermuda. Às vezes vai ter, sei lá, uma mancha de tinta na bermuda porque eu uso o que está confortável para mim. Às vezes eu nem vejo que eu sujei. Vou estar lá. Você fala, caraca, isso é o alê aqui dentro? Ué, cara. Eu não vou paquerar no mercado, então não precisa ir bonitão arrumado ali. Vou estar cheiroso que eu não ando fedido e tudo mais. Ali direto. Ó, o Renanza botou dia 6. Então, boa, da liquidação. Então, assim, só que ali, quem me conhece já me conhece. Só que quando eu vou lá no Itaú fazer uma negociação com a JP Morgan, eu não vou mal vestido. E isso eu acho que é mais um erro nosso. Tipo, você está indo lá no evento do Mel XP, você sabe que todos os assessores estão lá. Tal, cara, marca a presença. Você está indo vender o teu negócio. E você não está levando o estoque. Você não está com o print do teu faturamento girando na tua testa ali dentro. Então, se você quer ser ouvido, ai, alê, mas, nossa, as pessoas não tinham que ser assim, não. O mundo não tinha que ser de diversas outras formas. Mas o mundo é assim. Então, você primeiro precisa comprar a ideia daquele cara, chamar a atenção daquele cara. Até porque se você for falar com alguém para ser assessorado, para ter alguma coisa, e nem era para ir para esse lado, mas eu acho que são ensaios que eu vou lembrando. Você não está lá para falar para o cara assim, olha, eu estou disposto a vender 50 mil reais por mês aqui. Não, 50 mil, você não precisa de assessor. Você provavelmente está chegando lá no cara e falando assim, olha o Rafão aí da RD. Muito bom. Provavelmente você está chegando no cara e você está falando assim, meu, eu vendo 200, mas eu podia estar vendendo 500. Eu vendo 700, mas eu podia estar vendendo 3 milhões. Eu só preciso que você aposta em mim. Minha curva é essa, minha capacidade produtiva é essa, o meu tamanho do estoque é esse, minha capacidade de expedição é essa, tal, tal, tal. Olha, eu já faço tanto de ads, eu já invisto tanto em promoção, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. É isso que você está vendendo. Aí você chega lá, né, todo acabadão lá, tipo, oi, beleza, eu estou aqui, eu vim. Porque você tem que acreditar em mim. Cara, nem sua mãe está acreditando em você naquele momento. Entendeu? Então, e aqui eu não estou falando sobre ser bonito e ser feio, tá? Tipo assim, até porque eu me acho bonito, mas deve ter gente que me acha feio, né? Ali dentro, tudo bem. Aqui eu estou falando sobre a forma com que você se comporta, a forma com que você diz, a forma com que você conversa. Aquele cara, do outro lado, ele recebe diversas, centenas de ofertas boas, do outro lado. Ele recebe, provavelmente no Mel XP, com 12 mil pessoas, os assessores do Mel receberam, no mínimo, sei lá, 200 a 300 pessoas falando que tinham o maior negócio daquela categoria e que tinham a maior capacidade daquela categoria. E aí você não valoriza o teu negócio, você não valoriza a forma do teu negócio se comportar. E aqui eu não estou dizendo do carro que você tem na garagem, estou dizendo nada, a gente está dentro do evento com 12 mil pessoas. Mas naturalmente, um cara bem trajado, um cara ali, ele vai, e também não é para você ir igual ao pastor da igreja, estou falando aqui, tá? Nada contra o pastor da igreja, mas não é para você ir lá que eu estou rolando o tom aí, tomzão. Tom é estiloso aí, então eu estou assim, cara, essa postura muda a forma com que você é vista. E a primeira impressão naquele momento é o que vai fazer ele destravar para te ouvir como um cara de oportunidade para o lado dele também. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí